Sou filho de militar e iniciei minha carreira no ano de 1992 em Campinas, São Paulo. Fui seguir para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde fiz o curso de quatro anos. E ao final fui declarado aspirante oficial, sendo classificado após o término de curso no 37º Batalhão de Infantaria Motorizado, à época, em Lins, São Paulo. Minha esposa, que eu namorava desde o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, no mesmo ano que eu me formei, ela se formou na Unesp, e um tempo antes ela havia prestado um concurso público. Nós voltamos da Lua de Mel no domingo e na segunda-feira ela recebeu um telegrama de convocação. E ela foi designada para assumir a função em Guaíra. Então, apesar de casado, continuamos ali numa distância de 400 quilômetros. E um ano depois, após esse período probatório, ela conseguiu uma transferência no trabalho dela para Lins. Pouco tempo em Lins, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Então, ainda permaneceu um tempo em Lins, uns quatro meses, até conseguir a sua transferência para o Rio de Janeiro. É um orgulho porque a gente sabe que ele está cumprindo o papel dele, né? A missão dele é essa. Ele se destaca em muitas áreas, né? Então, eu acho que a minha missão é estar ali do lado dele, apoiá-lo em todos os sentidos, né? Mesmo que para isso eu tenha que fazer algumas escolhas. Eu fui transferido para o 41º Batalhão de Fantaria Motorizado em Jatai, Goiás. Minha esposa ficou grávida de trigêmeos. E logo no começo da gravidez, ela teve um problema sério, né? Nessa situação, ela seguiu para o interior de São Paulo, né? Em São José do Rio Preto, onde vive a nossa família. Fui liberado posteriormente para o nascimento dos meus filhos. Infelizmente, perdemos um bebê. Nasceram gêmeos, né? Renan e Juliana. Então, foi um momento ali bem intenso. Ela trabalhando, eu trabalhando, duas crianças, né? Pais de primeira viagem. E o apoio que a gente tinha, vamos dizer, a família toda longe, né? Do estado de São Paulo. Foi com os companheiros de farda, as famílias, as esposas dos militares. Os meus filhos hoje, eles têm 11 anos, né? Mas já estudaram em quatro escolas diferentes, passando por esses estados. Então, a educação dos filhos, ela fica prejudicada. Tem que ter um acompanhamento. É muito difícil você explicar para uma criança que ele tem que deixar tudo para trás. Deixar os amigos, deixar a escola, que eles estão acostumados desde pequeno. Deixar tudo ali e recomeçar em outra cidade. É uma carreira de sacrifícios. Então, perdi várias atividades aí da família, aniversários inúmeros, né? Meu aniversário de 10 anos de casamento. Primeiro dia das crianças na escola. Primeiro dia que eles foram na escola, também não estavam presentes. Esse ano, meus filhos ingressaram no Colégio Militar de Brasília, né? E nós tivemos ali a cerimônia principal da entrada, que é a entrega da boina, né? E por ocasião de uma operação de garantia da lei e da ordem, também perdi essa entrega da boina. Eu tento passar nesses momentos também que, para eles, o pai não está ali não é porque ele não quis ou porque ele, ah, não, não estava disposto a ir. Ele estava ausente porque ele tinha uma coisa muito importante para fazer. E que se ele pudesse optar, ele estaria ali presente. É um orgulho para mim vestir essa farda. Não tem, vamos dizer, preço da realização de um sonho. Se fosse para voltar atrás, eu voltaria com os mesmos sacrifícios, com as mesmas dificuldades da carreira. Mas o nosso propósito, a nossa missão é o foco que nós temos que ter e vale a pena continuar na atividade.